Música Alô, muito boa noite, está no ar o Opinião Regional. Toda sexta-feira a gente tem esse espaço aqui, né, pra trazer convidados especiais, pra falar de assuntos diversos. Hoje, deputado federal Nilton Cardoso Júnior do MDB está aqui conosco, visitando o Patos de Minas, passando aqui pra nos cumprimentar. Deputado, boa noite, seja bem-vindo ao Opinião Regional. Olá, Aldair, muito boa noite, muito boa noite a todos que assistem esse grande programa. Boa noite a todo o povo de Patos de Minas, toda a população do Alto Paranaíba. É uma alegria estar de volta aqui no Opinião Regional. Deputado, deixa um espaço pra gente justamente debater ideias e trazer aí pautas especiais, principalmente sobre eleições, já que a gente está aí no período, faltando menos de duas semanas pras eleições municipais. O senhor fazendo aí o seu papel de, não só de deputado, mas também de presidente do MDB e visitando diversas cidades de Minas. Como é que tem sido esse seu olhar pra essas eleições deste ano em meio a uma pandemia? Olha, eu percorri até agora, estamos aí em meados de novembro, final do mês de outubro, desde o início da campanha, rodei pouco mais de 120 cidades. E tive a oportunidade de conhecer a realidade desta pandemia, da realidade de como as pessoas estão se comportando diante da necessidade de realização de eleições, mas ao mesmo tempo respeitando a situação de calamidade que o país vive. E em cada região eu encontro um cenário, um quadro diferente. Há cidades em que as pessoas estão muito mais na rua, até porque os casos estão menos graves ou menos presentes na sociedade, naquele município. Outras em que a população se fechou e, de fato, sequer recebe qualquer candidato, qualquer pessoa em casa. Mas, no geral, as pessoas estão entendendo que é ideal que se faça campanha, que se faça a renovação política, a atualização da política do município, especialmente do município, pois temos a discussão local muito enaltecida nesse momento. Até porque nós temos aí uma eleição muito atípica, realmente, por causa das restrições todas. Agora, deputado, se a gente for avaliar o MDB, não só no Estado como no Brasil, é, com certeza, um dos maiores partidos de toda a história política do Brasil. Qual é a expectativa do partido para essas eleições, uma vez que a gente volta a dizer, é uma eleição muito atípica, mas que também determinará o futuro político, inclusive para 2022. Como é que você avalia tudo isso? Para o partido, a condição do partido, nessas novas gestões que vão começar a partir do ano que vem? A minha avaliação é muito positiva. Apesar de todas as dificuldades e desse novo comportamento, desse novo normal que as pessoas estão adotando. Para começar, cheguei aqui hoje com você para a gravação deste programa e perguntei, olha, vamos usar máscaras ou não? Passa a ser uma pergunta quase de cordialidade. E o fato de se adaptar a esse novo normal faz com que as pessoas, de fato, entendam a necessidade de melhorar hábitos sanitários, etc. Mas, diante de todas essas mudanças, de toda essa dificuldade, o nosso partido MDB segue como o maior partido no Brasil, em número de filiados. Em Minas Gerais, segue como o maior partido em lançamento de candidaturas, seja candidatura de prefeito, de vice-prefeito. É disparado o maior partido em número de candidatos a vereador e vereadora. E é um cenário que nós temos uma expectativa muito positiva. Inclusive, no que tange ao número de vereadores, esperamos que o partido possa dobrar o número de vereadores eleitos comparativamente a 2016. Deputado, a gente tem aí uma... estamos em meio a uma pandemia. Esses novos gestores vão assumir prefeituras e câmaras em meio a pandemia. A gente está falando de crise na saúde, estamos falando de crise também financeira. Como é que o deputado avalia e faz uma perspectiva para esses novos gestores? Porque não é uma tarefa fácil, né? Eu entendo que é de se olhar com muita atenção. Os municípios que, no início da pandemia, tiveram uma situação de queda de receita, tiveram uma situação de fechamento das atividades do município, em cada cidade maior ou menor escala, sofreu o chamado lockdown. Mas, no geral, as coisas se estabilizaram, as atividades começaram a voltar ao normal. Mas é fato que isso tudo aconteceu diante de uma liberação histórica de recursos para a saúde em todo o Brasil. A estimativa é de mais de um trilhão de reais de recursos na saúde ou para o combate ao coronavírus, que foram distribuídos para todos os municípios do Brasil. E essa distribuição desse recurso foi através do que nós chamamos de orçamento de guerra. Nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional para que houvesse uma dotação orçamentária paralela ao orçamento normal geral da União. E ainda temos que enfrentar, encarar isso do ponto de vista das finanças públicas nacionais, como essa conta vai ser paga. Porque, se não, o que vai acontecer é que isso vai gerar uma bola de neve que vai desembocar nos municípios, especialmente na prestação de serviços públicos. Pois aqueles municípios menores, que dependem muito de arrecadação federal, correm o risco de sofrer uma queda. E, com isso, outros repasses, como repasses de emendas parlamentares, por exemplo, também podem ficar comprometidos, se houver uma dificuldade, uma situação mais crítica das contas centrais do governo para pagar e manter em dia a sua atividade. Então, é colhar com muita atenção, pois os municípios precisam, na minha avaliação, entrar a partir de 2021 com um estado de economia, um estado de enxugamento das contas, sob risco de entrar numa crise que poderia vir em 2021. Daí a importância do eleitor e também dos novos eleitos e do próprio partido, dos próprios partidos, de estarem justamente disponibilizando ou colocando numa eleição como essa nomes que possam dar conta desse recado, porque não vai, como eu disse, não vai ser uma tarefa fácil, né, deputado? Aí, pensando em Patos de Minas, um polo, né, uma cidade que acolhe toda uma micro-região, que recebe toda uma macro-região também de saúde, essa responsabilidade também é muito grande no momento de colocar esses nomes para a escolha do eleitor, né? Sem dúvida. O eleitor vai olhar, por um lado, na minha opinião, e diante das pesquisas que nós temos feito no MDB Nacional, ele vai olhar para ainda a necessidade de uma renovação, mas não a renovar, não renovar por renovar. Ele vai buscar as pessoas que tenham lastro de trabalho, que tenham serviço prestado, comprovado, para sua base política, para sua população, para sua cidade, e acredito que isso será um fator decisivo nessa eleição de 2020. Eu acredito nisso e tenho visto esse comportamento na maior parte das candidaturas que nós temos abraçado, seja aqui em Patos de Minas, seja no Alto Paranaíba, em toda Minas Gerais. A gente já pode traçar, assim, que essa eleição municipal, essas eleições municipais, elas terão um impacto significativo para 2022, quando aí a gente vai escolher senadores, deputados, governadores e presidentes? Com certeza. Essa é uma eleição crucial, porque você vai formar, pelo número de vereadores eleitos e prefeitos eleitos, você vai formar um verdadeiro exército daquela base política que vai eleger o governador, o senador, que vai eleger, quem sabe, um vice-presidente da República, caso ele seja escolhido em Minas, ou que, talvez, quem sabe, a Minas Gerais tenha até candidato à presidência, mas tudo depende da formação do quadro político que se desenhar após essa eleição de 15 de novembro. O MDB faz parte da base do governo federal, o MDB vota com o governo, como é que a gente pode, o eleitor simples, quem está acompanhando tudo isso muito de longe, como é que ele pode vislumbrar um 2021, mesmo com a pandemia, e aí do ponto de vista governamental, há uma certa preocupação, há aí uma positividade, há uma expectativa boa, como é que o deputado traz essa informação para esse eleitor que está ainda meio com o pé atrás, diante de tudo? Nós estamos vivendo um momento delicado da economia, por exemplo, esta semana, a discussão a respeito do veto à desoneração da Folha, nós defendemos que esse veto seja derrubado, isso em consenso com o governo, sem afrontar aqui a vontade do governo, mas é a necessidade, nesse momento, de se abaixar o número de desempregados, nós estamos atingindo o pico de 14 milhões de desempregados no Brasil, e além disso, provavelmente o número de 25 milhões daqueles nem-nem, que nem estudam, nem trabalham, mas que não são considerados desempregados, e jovens, que têm um grande potencial de somar para a economia, e a partir do ano que vem, nós precisamos continuar defendendo a geração de empregos no Brasil, precisamos continuar defendendo que os juros possam baixar para o consumidor, porque vimos aí um juro historicamente baixo, esse índice da Selic, é um dos índices mais baixos da história, desde que ele foi criado, mas a verdade é que para o consumidor, para quem usa um cartão de crédito, um talão de cheque, que tenha, infelizmente, ou felizmente, uma dívida bancária, o juro é muito maior, é 3 mil vezes maior, chegando a 300% ao ano ainda. Então, no Congresso Nacional, a nossa visão é uma visão equilibrada, nós vamos sim votar com o governo tudo aquilo que foi interessante para o desenvolvimento do país, mas com o viés muito claro de defender geração de emprego, redução de juros, e trabalhar para que o nosso país possa de verdade recuperar a sua economia com estabilidade, que é isso que vai fazer a gente crescer o nosso país novamente. É só parceria duradoura, governo e Câmara, ela tem se mantido duradoura, ou ela caminha meio que numa linha tênue aí? Como é que isso avalia essa, de dentro da Câmara, como é que isso avalia essa aproximação, governo-Câmara, votação, não votação, resistência ou não? Olha, desde que essa parceria possa garantir recursos para os municípios mineiros, desde que ela possa contribuir para a melhor qualidade de vida da nossa população mineira, ela vai ser sempre duradoura. Essa é a minha visão muito clara. E a visão que eu tenho é que o governo também reconhece a força, a importância do nosso partido MDB pela sua capacidade histórica de articular no Congresso para que as decisões mais importantes no país sejam tomadas, enfrentadas, sem medo, sem dificuldade, com equilíbrio, claro. Então o MDB tem esse valor, tem essa importância para o nosso país. Hoje conosco o deputado Nilton Cardoso Júnior visitando aqui a NTV, visitando o Patos de Minas, visitando a região e a gente batendo papo com ele. Vou fazer um intervalo rapidamente e a gente volta já. Estamos de volta com a opinião regional hoje com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, presidente estadual do MDB, visitando a região, nos visitando aqui, nos dando o prazer de participar da opinião regional. Deputado, nós estamos aí vivenciando, nós e o mundo, vivenciando aí as eleições americanas, as eleições nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê o impacto disso na nossa economia, já que os Estados Unidos têm impacto em todo o mundo, as decisões são tomadas pela maior potência mundial. Aqui no Brasil, o que a gente pode esperar de novos governos, novo governo lá no dos Estados Unidos, uma vez que tem uma frase muito antiga que fala que o que é bom ou ruim para os Estados Unidos vai ser bom ou ruim para o Brasil. O senhor entende dessa maneira ou não? Olha, eu concordo plenamente com essa frase. Com algumas ressalvas no sentido que nas próximas horas, ou talvez já já, a gente vai saber quem ficou vitorioso entre Trump e Biden. Se é que já não sabemos aí enquanto a gente está gravando esse programa. Mas eu queria dizer que, na minha opinião, para o Brasil, a melhor opção nesse momento é a vitória do Trump. E vou dizer por quê. O Biden tem dado declarações que são comprometedoras até da nossa soberania. Além disso, é uma escolha de quem quer uma abertura comercial que só beneficia, na verdade, os Estados Unidos e não que o Trump não faça isso. Ele faz isso com muita clareza, mas ele não fecha a porta para negócio. E o que nós precisamos nesse momento no Brasil é a abertura de mercado para negócios. Nós temos que exportar tudo aquilo que pudermos de valor agregado do Brasil para os Estados Unidos sem muitas restrições. E vejo que o Trump tem melhor condição de negociar isso com o governo brasileiro ou governo americano com o Trump, melhor condição de negociar isso do que Biden. Até porque Biden tem dito que não aceita ou não quer avançar com o Brasil na situação que nós vivemos hoje. Eu acredito que é uma declaração muito inconveniente e ele perde muito com isso. E o Brasil tem hoje a exportação muito fortalecida de commodities e nós precisamos trabalhar pelo menos no médio prazo para reverter essa situação. Nós temos que passar a exportar produtos de valor agregado. Por exemplo, parar de exportar minério de ferro e exportar um produto como o ferro fundido, exportar a chapa de aço ou mesmo o veículo acabado ou a peça com muito valor agregado. E hoje a realidade é que nós não temos tido estímulos a isso. Com o dólar na situação que se encontra, com a economia nossa como se encontra, é a melhor oportunidade possível, é um alinhamento astral para que pudéssemos retomar a nossa indústria, retomar as nossas exportações, agregação de valor e ainda assim o Brasil fica perdendo esse bonde do tempo. Torcer pelo Trump significa conseguir que esse espaço seja reconhecido e que possamos colocar de volta nos títulos o crescimento da nossa economia sem ficar focado só em commodities. Agora, para falar em economia, a gente já volta para o Brasil saindo da política internacional, falando aqui da nossa região. a 354 que é uma que precisou receber melhorias, o senhor esteve à frente disso, é importante para a economia regional também, por ser uma via que acaba sendo de escoamento e de ligação com outras regiões, aquela obra ali, ela é um tanto quanto demorada, mas que ela tem sido inclusive aplaudida por quem mora na região, reconhecendo a importância daquelas melhorias ali, né deputado? Bem lembrado daí. A obra da 354, a recuperação da 354, em minha opinião, é um marco histórico para a nossa região. Há muitos anos não temos uma obra do porte desta recuperação e, de fato, espero que a nossa contribuição tenha servido para valorizar o Alto Paranaíba para garantir não só escoamento da produção, mas a segurança das famílias, a tranquilidade de uso de uma rodovia importante para o desenvolvimento regional e que isso seja de verdade a condição para que nós possamos deslanchar cada vez mais, aumentar aqui a geração de empregos, aumentar aqui os investimentos, especialmente no agronegócio, que é, hoje, a salvação da lavoura do Brasil, né? É verdade. Deputado, o senhor falou no início desta renovação, mas com pessoas que têm aí uma capacitação para isso. Agora, os partidos políticos, eles precisam se mobilizar para renovar entre os seus ali, entre os seus afiliados, entre as suas possíveis novas lideranças. Como é que o MDB tem lidado com isso? Uma vez que a gente precisa cada vez mais ter essa participação, não só feminina como masculina, mas também de pessoas novas que possam aí ser o futuro desta nossa política, tanto local como estadual e regional e até no país, né? Como é que o MDB tem lidado com isso, especialmente em Minas? É importante destacar que quando se fala de renovação não significa que você vai pegar alguém que não está na política e colocar na política, porque nós temos tido péssimos exemplos disso. O que nós temos que fazer é reconhecer em quem já contribuiu para a política ou quem está contribuindo na política a capacidade de fazer mais, de ser mais valorizado, mais reconhecido e fazer mais, porque esse é o lastro que eu comentei. E isso acaba renovando, porque você vai tirar quem está aí e que não serve para a política e trazer para perto do povo, trazer mais perto do povo quem está aí e que tem contribuído. Essa é uma visão. E no MDB, em 2020, no nosso estado de Minas Gerais, eu destaco dois fatos que nós conseguimos realizar esse ano. Primeiro foi o investimento nas campanhas jovens. Temos acesso esse ano ao fundo eleitoral e esse recurso do ponto de vista do MDB foi aprovado nacionalmente o mínimo de aplicação de 1% desse fundo em campanhas jovens, ou seja, campanhas de candidatos e candidatas até 35 anos. Nós devemos fechar o ano de 2020 até o dia 15 de novembro com a aplicação beirando aí 4, 5% nas campanhas jovens, o que é uma bela oxigenação na política mineira, especialmente no nosso partido. E o segundo fato também muito expressivo é que o MDB nacional promoveu um acordo com o TSE para que pudesse neste ano de 2020 aplicar mais recursos em campanhas femininas do que em anos anteriores, superando aquela cota de 30%, que é o mínimo obrigatório para se aplicar em campanhas femininas e o MDB deve esse ano praticamente igualar, o que é também um reconhecimento e valorização da política, pois o espaço da mulher que ela tanto busca e tem tanto obrigado por isso fica sendo reconhecido e quase que consolidado na política no MDB e em Minas Gerais. Essa renovação, o senhor entende que ela é importante no sentido de que devido às últimas eleições ou às eleições no Brasil em si, as pessoas começaram meio que ficar afastadas dessa questão não quero me envolver com política, eu tenho um certo receio com políticos, o que é ruim para o desenvolvimento já que uma vez que você não participa você não tem voz. O senhor acha que isso modifica também esse pensamento, traz novas ideias para a política porque é disso também que as pessoas necessitam num momento como esse de reativar essas lideranças políticas que precisam aparecer. Exato. Esse medo da política ele parece um tabu, parece aquela pessoa que está num dia de muito calor querendo entrar numa piscina que está muito fria. Você começa pelo pé, vai e coloca o corpo inteiro daqui a pouco, né? Então nós precisamos mostrar para essa pessoa que está com esse medo de que a água não é tão fria. A política precisa sim de pessoas de bem, de pessoas o maior possível, do maior número possível participando, sempre atingindo todos os quadros da sociedade, todos os segmentos da sociedade e quanto mais isso acontecer, menos nós veremos na sociedade, em minha opinião, casos extremos, casos de corrupção, casos de pessoas criticando a política até porque talvez não participem. Mas a participação política é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, da sociedade, para a nossa democracia. Deputado, chegando aí final de 2020, nós temos aí mais dois anos de governo, né? Aí a gente tem mais um período, né? de governança na Câmara, dos Estados, governo federal. Como é que o senhor tem avaliado, chegando ao final de 2020, esses dois anos, como é que tem sido a sua avaliação, mesmo diante de um ano tão complicado com a Covid-19, da sua atuação ou da atuação da Câmara em si, nesse momento político do Brasil? Olha, o ano de 2019 foi um ano muito interessante. Nós conseguimos aprovar a reforma da Previdência, uma reforma que as pessoas em geral na sociedade brasileira aceitaram, recomendaram e contribuíram para que ela fosse aprovada, aprovamos no primeiro semestre de 2019, considerando que no ano de 2017 e 2018 havia uma rejeição enorme. Nós invertemos esse quadro, aprovamos a reforma da Previdência. E o país demonstrou com isso que tinha capacidade de crescer, que tinha condições de gerar mais empregos, recuperamos o índice de confiança do investidor, do consumidor, enfim, tudo pronto para deslanchar. Esse ano de 2020, um ano que vai ficar na memória de todos como um ano de muito desafio, um ano que uma pandemia talvez tenha colocado um congelamento em todas as ações que nós pretendíamos fazer, mas acredito que assim que entendermos como sociedade que essa pandemia está superada ou está controlada, seja por uma vacina ou pela chamada rebanho, ou a chamada contaminação de rebanho, ou a imunização de rebanho, obrigado, assim que acontecer isso ou que tenha uma vacina de verdade eficaz, que acredito que esteja ainda longe de ser realidade, nós podemos retomar esse momento que foi congelado na história e colocar de novo o país no crescimento. Acredito muito no Brasil, acredito muito em Minas Gerais na capacidade do nosso povo de superar desafios e continuar crescendo, desenvolvendo. Deputado Nildo Cardoso Júnior, presidente do MDB Estadual, visitando a nossa região, hoje veio aqui, nos dá o prazer de bater papo no nosso Pneio Regional, que infelizmente chega ao fim, a gente tinha muito mais questões para tratar com ele aqui. Deputado, obrigado pela sua presença, volte sempre, porta aberta aí e parabéns pelo trabalho que tem sido realizado na Câmara. Eu que agradeço, sempre uma alegria estar no Alto Paranaíba, estar aqui em Patos do programa Pneio Regional. Sempre que precisarem, é só chamar, estamos às ordens. Nosso cabinete em Brasília está sempre à disposição do povo do Alto Paranaíba. Conheça a Pneio Regional, fica por aqui, volta semana que vem. Obrigado pela companhia e até lá. Música 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 Música